Olá, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje, nós vamos dando continuidade a mais um personagem do Madagascar. Aqui é a Glória, tá? Bora lá, então? Pegar um pedacinho do cinza, tá? Gente, essa cor aqui não tem, tá? Então, eu tive que fazer ela. O que eu coloquei? Um pouquinho da tinta branca, a tinta preta, pra dar no cinza, tá? Vamos pegar um pedacinho da massa. Tá? E no formato de uma perinha assim, gente, ó. Tá? Uma pera. Ó. Que ela é uma hipopótamo, né? Então... Aqui. Nós vamos fazer, então, a marcaçãozinha da boca dela, com essa estequinha aqui. Tá, gente? Tá, gente? Aqui, nós vamos fazer um furinho, tá? Pra quem assistiu o vídeo anterior, gente, ó. Todos os personagens, eles têm... É um furinho que faz aqui, ó. Pra encaixar a orelhinha, tá? Ó. Agora, nós vamos pegar o mesmo pedacinho, iguais, tá? Dois pedacinhos iguais. Mesmo tamanho. Vamos fazer o formato de uma coxinha, tá? E vamos pôr aqui. Outra, mesma coisa. Ó. Como a minha massa é novinha, gente, ela cola bem fácil, tá? Não precisa usar cola. Eu não uso cola. Se vocês quiserem usar, bem. Ó. Ó. Tá, gente? Agora, aqui, nós vamos fazer a marcaçãozinha, tá? Tá? Ó, gente. Tá? Olha como é que está ficando. Aqui, nós vamos marcar também com a cestequinha o olho. Ó. Tá? Tem que ser com essa cestequinha, gente, porque nós vamos pegar agora... Um pedacinho da massa branca. Dois pedacinhos da massa branca. Um pedacinho da massa branca. Ó. Tá? Nós vamos pôr aqui. Ó. E aqui, gente, nós vamos fazer outra marcaçãozinha. Tá? Aqui também. O mesmo processo. Outra marcaçãozinha. Com a cestequinha, tá? Com o preto, nós vamos pegar dois pedacinhos iguais. Um pedacinho da massa branca. E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, ó, gente Nós vamos pôr aqui Ó, gente, o olhinho, tá? Uma apertadinha Ó, gente, como aqui ficou a nossa Olha como é que ficou a glória Ó, gente, ó